Vem Correirãozinho, quer pressão? MC Deveu! Felipe do Pitch! Essa novinha, essa peca quer brincar no birimbau Vem, 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 senta pro jogo em mão Vem, 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 senta pro jogo em mão Essa novinha, essa peca quer brincar no birimbau Vem, 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 senta pro jogo em mão Vem, 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 senta pro jogo em mão Novinha, pro tá nas treta, que hoje tu tá sapeca Dent de perna aberta Sobe de perna aberta Novinha, pro tá nas treta Que hoje tu tá sapeca Dent de perna aberta Sobe de perna aberta Dent de perna aberta Essa novinha, essa peca, quer brincar no birimbau Vem, 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 senta pros dogmaus Novinha, brota na treta que hoje tu tá sapeca Novinha, brota na treta que hoje tu tá sapeca Sobe de perna aberta Foi correndo assim, eu me aprecio Eles se liberam Filipe no beat Toda coisa pra acontecer de novo Acho que me impediu esse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou tocar de um baile no mundo E ela sabe que escoque o barulho dodo Tite, desacona pra pensar no moço Venha, brota na treta que fique gostou Joseca cujo baile no mundo E ela sabe que escoque o barulho dodo Tite, desacona pra pensar no moço Venha, brota na treta que fique gostou O que é que eu vou fazer? Ela sabe que é só tu bate o doido, se interessa quando vai pensar no moço Quem é o inimigo é gostoso, gostoso Toda vez que você vem em mim Toda vez que você vem em mim Incendeu no movimento, mantém Fogando de quatro, vou matar pra narrar De lá de sua batata, essa cara de safada Que tá querendo levar em palipina Ah, rebola pra mim Nova e a a, em palipina Rebola pra mim Vai de lá de sua batata, essa cara de safada Ah, rebola pra mim Nova e a a, em palipina Rebola pra mim Vai de lá de sua batata, essa cara de facada Faz o movimento que é bom, que é bom Essa cara de facada Faz o movimento que é bom, que é bom Toda vez que você vem em mim Incendeu no movimento, mantém Fogando de quatro, vou matar pra narrar De lá de sua batata, essa cara de safada Que tá querendo levar em palipina Ah, rebola pra mim Nova e a a, em palipina Ah, rebola pra mim Vai de lá de sua batata, essa cara de facada Ah, rebola pra mim Nova e a a, em palipina Ah, rebola pra mim Vai de lá de sua batata, essa cara de facada Ah, rebola pra mim Essa cara de facada Que é bom Já é rico, é rico, é rico Já é rico, é rico, é rico Eu sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Marroca, piada, que fatura de rava Não me desafia, tu me leva colocada Ela virando o olhinho e eu só Amacetando, ela pedindo, bota, bota aí Botando, ela virando o olhinho Só amacetando, ela pedindo Bota, bota aí Ela virando o olhinho Só amacetando, ela pedindo Bota, bota aí Botando, botando Botando, botando Botando, botando Gostou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Marroca, piada, que fatura me rava Não me desafia, tu me levantou na prada Ela virando o olhinho Só amacetando, ela pedindo Bota, bota aí Botando, ela virando o olhinho Só amacetando, ela pedindo Bota, bota aí Ela virando o olhinho Só amacetando, ela pedindo Bota, bota aí Bota, bota aí Matano, matano Matano, matano Matano, matano Matano, matano Matano La de Filipe CBC Boogio Tchau, tchau Ela vai em volta daquele jeito, 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 ela vai em volta daquele jeito E aí, menino, hoje? Ela vai, frente não sonho, ela vai, frente não sonho Hoje eu acabo de dar toco, ai, te arrependo aos horas Ela vai, frente não sonho, ai, volta, agora Hoje é droga e do trabalho, ela te arrependo aos horas Ela vai, volta daquele jeito, ela vai, volta daquele jeito Então devagar, ela sobe devagar na hora Ela vai, volta daquele jeito, ela vai, volta daquele jeito De pagar só! Amiga, assume Amiga, assume Caralho! Ala 있지 vagabundo numa ponte! De ouve l зарangue… Ala de vagabundo muchísimo Me någonting nada me exterce... Contem saludo me stressa Só copo de ponte a ponta sogra sogra Yo! Ponte a ponta sogra Sogra … Ponte a ponta sogra… Sogra sogra … Ponte a ponta sogra… Agora, oi Agora, oi E aí, oi, oi, oi E aí, oi, oi, oi Ei, vida, hoje tu tem uma noite com o vilão Vai, Felipe Fix Ela acha bonito meu estilo cachorrão Sempre quer sentar no bolinho do vilão Tô brotando cheiroso no pique de artista Vou chegar chegando tipo de que vigarista Ela acha bonito meu estilo cachorrão Sempre quer sentar no bolinho do ruivão Tô brotando cheiroso no pique de artista Vou chegar chegando tipo de que vigarista Pegue, segure, agarre, capture Bota com força agora Pegue, segure, agarre, capture Bota com força agora Eu vou botar a toma Eu vou botar a toma Eu vou botar a toma Eu vou botar a porra Ai, Felipe Fix Essa vilão quer me pegar Ela acha bonito meu estilo cachorrão Sempre quer sentar no bolinho do vilão Tô brotando cheiroso no pique de artista Vou chegar chegando tipo de que vigarista Ela acha bonito meu estilo cachorrão Ela acha bonito meu estilo cachorrão Sempre quer sentar no bolinho do ruivão Tô brotando cheiroso no pique de artista Vou chegar chegando tipo de que vigarista Pegue, segure, agarre, capture Bota com força agora Pegue, segure, agarre, capture Bota com força agora Eu vou botar a toma 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 Eu vou botar a porra Ai, Felipe Fix A vilão quer me pegar Eu, 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 eu Eu, eu, eu Ele comecei pra te ver cheirar Só ela que sabe fazer assim Tinha sua calcinha pra tirar sua calcinha Agora é muito fácil, mas pra você sim Vem, é de balassos, como você gosta Viva seu palco, se eu fosse um chifo Desenhar o que eu faço Você vinha com uma delas, entrega de balas E sua calcinha, ó Pra ficar na sua memória, pra ficar na sua memória Pra ser dessa menção, se eu peguei na pele em casa Esse jeito que é um pouco, me faz pala e cê pode Seu riso de uma, deixa eu morrer, sei que você tá Deixa o destaque, eu tô em mim Deixa eu tocar, cansa, puxa, não assiste Se é capaz, tô a boca, não assiste 3, 2, 2, 1, só sujeito Gêmeo em preuze Aproveita que ninguém tá aqui Tem sorte, você quer sentir Peste, quando eu peço pra assistir Peste, quando eu peço pra assistir Isso é o Amigo dos Teclados, ele achou o vivo Pra toda galera massa Se liga aí Mais um de mim, eu tô ali, viu Quero deixar aqui no meio um alôzão pro meu parceiro MB Divulgações, o Moral da Bahia E também deixando aquilo alô Pro meu parceiro Claro, do Paredão da Tapioca Vá! Eu não acreditei Desde que escuteu, que sua amiga me falou Que você só quer me usar E deixar pra lá Então, já que você confessou Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem, nós não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Desde que escuteu, que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então, já que você confessou Que não existe amor E quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem, nós não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama, senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, vou te falar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.